Bom dia, segundo o Christian Church, a democracia é o pior sistema que existe, mas não existe outro melhor do que a democracia. Essa espera do relatório do exército, ela não ajudou, ela não contribuiu, porque ela colocou muita lenha na fogueira e esse relatório de 60 páginas, quando chega na página 21, ele conclui que foi legal a eleição, a eleição foi legal, mas a narrativa dúbia abre o capítulo dizendo que pode ser influenciado por códigos, etc, e na página 3 também, no final também, então, ou seja, coloca mais lenha na fogueira para dizer que foi legal a eleição. Para que isso? Então, meus irmãos, usando o Christian Church, que diz que a democracia é isso, infelizmente, você está revoltado porque alguém que veio do crime assumiu, mas ele ganhou de uma maneira legal, foi provado, então foi a maioria, venceu a minoria, e isso é engraçado que está lá no Manifesto Comunista de Karl Marx, a revolução iria acontecer quando a maioria ganhasse da minoria, então a democracia também é isso, foi feita à vontade, então a maioria, é bem verdade que foi por uma distância de 2 milhões só, tinha sido 6 milhões no primeiro turno, só confirmou porque o Lula tinha ganhado no primeiro turno, infelizmente, mas ganhou, e aí o Bolsonaro ainda tirou mais de 5 milhões, foi 2 milhões de diferença de votos. Então, na democracia é assim, vou repetir, dois partidos polarizam e disputam a cadeira da presidência, disputam o governo, mas aquele que perde não perde, ele ganha o direito de fazer uma oposição madura, não sabotar, ficar de olho, não deixar, emprestar dinheiro para Nicarágua, dar dinheiro para, só que bem, que nem o presidente faz isso se a Câmara não autorizar, esse é o problema do Brasil, o mensalão, quando um cara quer fazer algo, dá o mensalão, agora, não se engane, o Lula vai precisar ter mais jogo de cintura e rebolar com essa Câmara, que a gente sabe o que ele gosta, e aquilo que foi criticado do orçamento secreto, ganha outro nome, mas é a mesma coisa, ele não governa se não jogar carniça para os urubus, infelizmente é assim o Brasil, a gente vai amadurecer na duras penas, mas o Brasil precisa romper, então vamos ficar de olho e não torcer o barco afundar e você está lá dentro, não, vamos ajudar a colocar norte nesse barco, vamos vigiar, né, ficar vigilantes, mas é a vida que segue, entendeu? Se eles fizeram um bom governo e mesmo assim convencer os demais, talvez vão ficar no poder, democracia é isso, se não, do que quatro anos vai surgir mais nomes aí, né, tem o Bolsonaro, tem o governador Zema, tem o Tarciso e muitos outros, né, mas isso é democracia, vida que segue, agora vamos trabalhar, porque atrás vem gente, né, e aquela metáfora da carninha, companheiro, a carninha vai chegar, a carninha não chega na sua casa se você não trabalhar, de governo nenhum, nem de A nem de B. A metáfora quer dizer que se o governo proporcionar diminuir o desemprego, diminuir a desigualdade, deixar o salário mínimo mais forte, né, conseguir equilibrar as bolsas de valores, o dólar, e aí você ter acesso ao alimento através do seu suor, através dos seus impostos e ter benefícios, as pessoas estudarem, ter acesso a isso e aquilo outro. Então, vamos embora, que Jesus nos abençoe, vida que segue, meus irmãos, vigilante, mas o relatório do Exército diz que foi legal, embora não contribuiu muito porque ele coloca lenhas nas narrativas, né, infelizmente o Exército prestou esse papel, deveria ter dito em claro e bom tom, mas demorou esse tempo todo para colocar a linha na fogueira, infelizmente é assim. Vamos trabalhar e que Jesus nos abençoe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.